chega aqui chega aqui agora meus amigos foram para o outro time é isso que é f*** 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 mas tem certeza que Deus está reservando algo melhor entendeu gente? Você sempre viu o lado bom das coisas você sempre viu o lado bom você sempre vê entendeu? que Deus abençoe a caminhada de todo mundo que Deus abençoe a caminhada de todo mundo vai abençoa esse cara é bom viu bom vai dar bala e digo mais espera tá aqui na Dona Alec de São Paulo a melhor caixinha do Brasil é isso aí o Fabinho flashbacks maravilha